Se você faz compras com cartão de crédito, mas ainda não acumula pontos e se beneficia dessa vantagem, você precisa conhecer o IUP. Nesse vídeo eu te conto tudo sobre esse programa de fidelidade que veio para substituir o sempre presente, mas que para ter acesso a ele você não precisa ser correntista e nem ter um cartão do Itaú. Eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que chegam por aqui. O IUP é um programa de recompensas do Itaú que oferece descontos em opções de lazer, viagem, produtos e serviços, além de condições especiais em aluguel de carro e trocas de pontos por experiências. Para se beneficiar do IUP não é necessário ter conta ou cartão Itaú, mas é preciso ter mais de 18 anos e fazer o cadastro pelo site do IUP informando a sua data de nascimento e o seu CPF. Os usuários cadastrados que não possuem Itaucard também podem acumular pontos. Para isso é só realizar uma compra utilizando qualquer cartão de crédito no shopping IUP. Por lá, a cada real gasto, um ponto é acumulado e ele pode ser trocado por outros produtos e serviços dentro da própria loja. Já quem possui o Itaucard acumula pontos toda vez que utilizar o cartão, mas esse acúmulo varia de acordo com a classificação da bandeira e a tabela completa com as categorias da bandeira vai estar disponível num link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Para se cadastrar é bem simples, é só acessar o site do IUP e clicar em Cadastre-se. Em seguida, você vai preencher o cadastro com seu nome, e-mail e celular. Depois desse processo, é preciso validar o número de celular por meio de um código que vai ser enviado por SMS ou por uma ligação feita no número cadastrado. Quando falamos em programas de fidelidade de companhias aéreas, o IUP tem parceria com o Latam Pest, TudoAzul, Smiles e o Tap Miles Goal. Ah, e também oferece descontos em restaurantes como Bob's, Applebee's e Outback, que são restaurantes parceiros. O usuário também pode resgatar crédito nos aplicativos de transporte privado, como Cabify, além de juntar e trocar pontos por produtos nas lojas físicas da rede Pão de Açúcar. A cada 2 mil pontos acumulados, você ganha uma estrela, que equivale a diferentes prêmios. Por exemplo, R$ 20 nas compras em lojas físicas do Pão de Açúcar ou R$ 40 em pedidos no James e muito mais. Para não perder nenhuma promoção, vale a pena consultar o site da IUP com frequência. Bom, eu me despeço por aqui. Caso você tenha qualquer dúvida ou dificuldade, é só deixar nos comentários. Música 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 Legenda Adriana Zanotto